Os agradecimentos habituais, antes de passarmos a palavra ao seu doutor. Muito obrigado. Ok, então, vocês também estão prontos, então vamos começar. Em primeiro lugar, como a Filipe acabou de dizer, os agradecimentos à Fundação Rui Coinha por essa colaboração com a Associação de Cardiologia de Macau. Hoje trazemos este tópico que nos parece interessante e atual, até pela vossa presença aqui, acho que traduz isso. Um agradecimento especial à Filipe, que é uma colaboração habitual com a nossa associação. Antes de era o convite, organizámos várias sessões, tivemos esse intervalo e vamos retomar outra vez. Espero bem que sim. Ok. E aqui à minha esquerda, a doutora Mónica Pune, que é especialista de medicina interna, vai fazer a apresentação do nosso orador. É graças a ela que conseguimos caçar tão ilustre orador, porque quando surgiu essa ideia, eu tinha visto o professor Filipe Freus a falar na televisão e disse seria ideal se conseguíssemos pô-lo aqui em contato com a comunidade local. E a Mónica disse, mas eu conheço. Então ficas encarregue de pôr o homem aqui nos nossos ecrãs. Portanto, Mónica, podes então fazer a apresentação do professor? Então, muito boa tarde a todos. Quero agradecer, em primeiro lugar, o convite também para participar neste webinar. E é com enorme prazer que eu apresento o professor Filipe Freus, que eu conheço desde os meus tempos como jovem médica interna de medicina interna. E agradeço-lhe antemão a sua disponibilidade para dedicar uma parte da sua agenda tão preenchida connosco. E, portanto, passo a apresentar o professor doutor Filipe Freus, é especialista em pneumologia e medicina intensiva, coordenador da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Polito Valente do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, é doutorado em Saúde Pública, consultor da Direção-Geral da Saúde, coordenador do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos e membro do Conselho Nacional de Saúde Pública. Passo-lhe a palavra, senhor professor. Então, aqui ainda é bom dia em Lisboa, são 11h35 em Lisboa. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui convosco. Quero agradecer à Comissão Organizadora, em especial à Fundação Rui Cunha e ao Serviço de Cardiologia, o honroso convite. Agradecer todas as diligências da Filipe e da minha colega Mónica Pão. É um prazer enorme. Eu, infelizmente, nunca estive em Macau. Tenho imensa pena. Tive vários colegas com quem trabalhei, que trabalharam em Macau. Lembro um que, se calhar, foi conhecido, que foi ele que trabalhou na Pneumologia, que era o Nelson Diogo. Muito bem. O Nelson Diogo era um grande amigo meu e eu sei que ele teve muito tempo aí em Macau a trabalhar e, certamente, deixou uma marca na Pneumologia. Eu tomei a liberdade de deixar um fundo, na minha imagem, de Lisboa ao Porto Sol, presumo que seja mais ou menos a hora que vocês estejam, para matar um bocadinho de saudades de Lisboa. Uma cidade hospitaleira que vocês conhecem bem e que, certamente, todos nós, e, em particular, vocês gostarão de revisitar. Eu gostava de ir a Macau e não tenho a menor dúvida que vocês também gostarão, quando possível, de voltar a Lisboa. E Lisboa está uma cidade cada vez mais bonita, posso-vos dizer. Uma cidade aberta, tolerante, bonita e sempre muito segura, que foi isso que caracterizou Lisboa. Mas o objetivo de estarmos aqui não é falarmos de Lisboa, mas sim falarmos da Covid. E eu fiz uma pequena apresentação, que vou partilhar no ecrã convosco, e vou estar aqui já em modo de ecrã. Presumo que estejam a ver bem. Sim, sim. Eu ouço-vos um bocadinho mal, ouço-vos assim um bocadinho de condição. Portanto, a minha comunicação, que vai ter cerca de meia hora, 35 minutos, é um update na Covid-19, e utilizam a terminologia O Bom e o Mão e o Vilão. Como todos sabemos, O Bom e o Mão e o Vilão não é original. Baseia-se num filme do Sérgio Leone, um filme italiano, um Western Spaghetti, do Sérgio Leone, que no título original era Il Buono, Il Brutto, Il Cativo, que depois vai dar em inglês The Good, The Bad and The Ugly, em que um dos atores, curiosamente, era o Clint Eastwood. Mas esta terminologia do Bom e o Mão e o Vilão é bom para nós percebermos uma coisa essencial. É que, na vida real, as coisas não são tão simples como no cinema, com o Bom e o Mão e o Vilão. Porque nos filmes, o Bom mata o mau, mas primeiro tem de desmascarar e tratar do vilão. E na vida real, muitos de nós fazemos, muitas vezes, de bons e de maus, sem sabermos. E, mesmo o mau, que será certamente o vírus, nem sabe que é mau. E, portanto, é difícil nós termos esta noção do Bom e do Mão e do Vilão em pandemia, mas o meu objetivo é tentarmos todos pensarmos no papel de cada um de nós. E se nós pensarmos, no primeiro, que é o mau, que é o mais fácil, é evidente que o mau será sempre o SARS-CoV-2. Mas o problema deste mau é que ele limita-se a fazer o trabalho dele. e o trabalho dele é entrar nas células do hospedeiro e replicar-se. Ou seja, este mau nem sabe que é mau. Portanto, ele limita-se a fazer aquilo que a sua natureza o leva a fazer, replicar-se. Há muitas dúvidas da origem deste vírus. Inclusive, chegou recentemente da China uma delegação da Organização Mundial da Saúde sobre a origem do vírus e que o que nós sabemos é que provavelmente, e até prova em contrário, este coronavírus resulta da recombinação de um vírus do morcego, provavelmente o BADCOV-RATG13, que terá adquirido uma sequência de aminoácidos, cerca de 12 aminoácidos de uma outra espécie animal, que se pensa que possa ser o pangolim, e que criou um novo coronavírus que, ao contrário da quase totalidade destas situações, teve capacidade de sobreviver, ser novo para o sistema imunitário das pessoas, e portanto, todos nós estamos suscetíveis, e ter a capacidade de transmitir-se com facilidade e causar doença. Ainda há muita celeuma sobre a origem deste vírus, mas, e isto são os dados da Organização Mundial da Saúde, da WHO, em que não está excluída totalmente a hipótese de uma fuga laboratorial, mas isso é uma possibilidade muito improvável, e portanto, à partida, este vírus teve origem na Mãe Natureza. E não é a primeira vez que isto acontece, porque nós lidamos com pandemias com alguma frequência, de tal maneira que as pandemias, as pessoas erradamente pensam que as pandemias são acontecimentos altamente improváveis. Em economia existe este conceito do acontecimento altamente improvável, que é o conceito do cisne negro, e erradamente algumas pessoas pensaram que as pandemias são cisnes negros, altamente improváveis. Não é verdade, as pandemias fazem parte da história da humanidade. Nós neste século já tivemos uma em 2009, 2010, estamos agora a ter outra em 2019, 2020, 2021. Portanto, as pandemias fazem parte da história da humanidade, e portanto, em teoria, podem acontecer a qualquer momento, embora nós às vezes tínhamos dificuldade em perceber qual é o momento certo em que começa, porque estamos a pensar que não é naquela altura. De tal maneira, isto é frequente que é legítimo que nós nos questionemos o que é que a história das pandemias anteriores nos ensinou. E aqui também já está tudo escrito, e o filósofo alemão Friedrich Hegel, já há vários séculos, nos disse o que é que a história nos ensina. E o que ele disse foi que o que a história nos ensina é que nós não aprendemos nada com a história e habitualmente cometemos os mesmos erros agora que cometemos no passado. Ou seja, em todas as histórias da pandemia anteriores, nós vivemos em ciclos de pânico no decurso da pandemia, depois entramos em fases de indiferença, saturação e negligência. E é precisamente esta a situação que nós estamos a viver. Em Portugal, nós vivemos um ciclo de pânico em março do ano passado, que levou ao confinamento, depois entrámos em desconfinamento e em saturação, caímos outra vez na segunda onda e na terceira onda por indiferença e desvalorização da pandemia e agora estamos a entrar numa nova fase de desconfinamento em que corremos novamente o risco de entrar em desvalorização da pandemia. E é sempre neste ciclo de pânico e de negligência que nós vivemos. Se este é o mau, o bom somos nós, pelo menos em teoria, mas é um bom que se põe de muita jeito. Põe de muita jeito porque foi criando um mundo em que favorece cada vez mais a ocorrência destes episódios. Nós vivemos num mundo com uma intercomerção global cada vez maior, andamos a fazer profundas alterações climáticas que têm impacto no clima, nos habitats naturais e na possibilidade de haver novas zoonoses. Temos cada vez fluxos migratórios com mais facilidade que levam doenças numa região para outras regiões. Criámos um mundo com desigualdades sociais extremas e agora temos uma condição nova que é a desvalorização do conhecimento e com uma outra pandemia que nós temos que é a pandemia das fake news. Por outro lado, este mundo que nós criámos criou condições para que haja maior interpenetração de diferentes vírus de uma espécie e noutra criando micro-organismos novos que nos podem infectar, que é o caso deste novo coronavírus e esta é a primeira pandemia a um coronavírus o que significa que ao contrário dos anteriores que eram pandemias a vírus e influenza nós temos um menor conhecimento fisiopatológico e isto traduz em duas coisas fundamentais. Não tínhamos fármacos específicos provavelmente passaremos a ter em breve e não tínhamos vacinas para este micro-organismo e agora temos. Mas nós também tivemos uma outra situação que favoreceu o aparecimento desta pandemia que foi a pandemia em 2009 do vírus e influenza a H1N1 que vai condicionar que as pessoas pensaram que aquela pandemia por ter sido tão fraca e foi uma pandemia relativamente benigna que nós tínhamos capacidade já de resolver qualquer problema e diminuímos a robustez dos nossos sistemas de vigilância e de ataque e de detecção e de alarme da pandemia. Ou seja, fomos os bons que se puseram a jeito e é por isso que a nível mundial à data de ontem nós temos 128 milhões de casos confirmados por diagnóstico molecular e quase 3 milhões de óbitos temos precisamente 2,8 milhões de óbitos por diagnóstico molecular e vejam a pequena diferença pequena grande diferença que há aqui já não há diagnóstico clínico já nem há diagnóstico presuntivo os diagnósticos agora são por biologia molecular esta é a primeira pandemia na era da biologia molecular portanto todos os testes são por PCR esta pandemia tem uma taxa de letalidade de 2,2% para quem não está dentro do assunto pode parecer pouco nos dias de hoje uma doença aguda com uma taxa de letalidade de 2,2% é enorme e este foi o valor que curiosamente tivemos na pandemia da gripe espanhola em 1918-19 em que teve esta taxa de letalidade portanto vejam que 100 anos depois com o avanço da medicina dos cuidados intensivos dos testes da imagiologia das taques nós temos agora 100 anos depois uma pandemia com a mesma taxa de letalidade há 100 anos imagine o que é que isto seria há 100 anos atrás o que é que caracteriza uma pandemia a eficiência de transmissão entre humanos e a gravidade a eficiência nós sabemos que este vírus é extremamente eficaz na transmissão gotícula contacto e mesmo uma particularidade nova é mesmo na comunidade temos aerossol não ocorre com muita frequência mas ocorre quando a gente tosse espirra canta canta mais alto chora grita e portanto nós muitas vezes temos chutes associados por exemplo a coros em que as pessoas ao cantarem transmitiram mais tempo o aerossol e a gravidade já vos disse 2,2 à escala global em Portugal a letalidade é um bocadinho inferior é 2,05 quase 2,1 mas esta gravidade condicionou o aparecimento de toda uma terminologia nova relacionada com esta nova doença nós temos o Covid agudo que é os sinais e sintomas até às 4 semanas depois tivemos o Covid longo ou longo Covid na terminologia inglesa que já se subdividiu em Covid sintomático persistente das 4 às 12 semanas e o síndrome pós-Covid mais de 12 semanas eu estou neste momento a viver na minha unidade e no meu hospital imensos indivíduos com síndrome de pós-Covid estes nomes também estão sempre em contínua evolução e nós agora temos o PASC pós-acute sequela of SARS-CoV-2 infection portanto estamos com uma nova doença para uma nova pandemia em Portugal em Portugal qual é a situação nós estamos a reabrir após o segundo confinamento o segundo confinamento demorou de 15 de janeiro a 15 de março no decurso da terceira onda pandémica e o objetivo é evitarmos agora uma nova quarta onda pandémica os países estão em diferentes fases e portanto nós na Europa temos países que só tiveram duas ondas pandémicas Portugal teve três e portanto há países que estão neste momento a entrar na terceira onda pandémica nós já a tivemos portanto há um certo desfazamento que no final vai ficar tudo relativamente próximo e portanto o que nós esperamos é que a terceira onda que ocorreu no princípio deste ano tenha sido a última este é o ponto epidemiológico dos números da pandemia em Portugal nós vemos aqui no canto inferior esquerdo a primeira onda que tivemos um número máximo de casos de 1516 no dia 10 de abril para aqueles que não se recordam bem Portugal tem cerca de 10 milhões de habitantes portanto é um país pequeno tivemos depois uma segunda onda em outubro novembro com um pico por volta do dia 4 de novembro de 7.497 casos ou seja aumentámos em 5 vezes o número de casos da primeira para a segunda onda e depois tivemos uma terrível terceira onda cujo pico foi de 16.432 casos no dia 28 de janeiro e motivou o confinamento e nós agora estamos a viver a abertura deste confinamento e agora andamos com valores marginais de 388 400 casos por dia portanto muito próximos do início da primeira onda pandémica no total temos em Portugal cerca de já detectados quase 10% da população infectada também temos cerca de 10 12% da população vacinada portanto temos já cerca de 20% da população ou infectada ou vacinada temos um total de óbitos por PCR de 16.000 temos agora muito poucos óbitos diários ontem tivemos mais 2 óbitos e a letalidade 2.5 se nós formos ver em termos de recursos de internamento e enfermaria nós vemos a primeira onda com o total de internamentos 1.302 em cuidados intensivos 271 depois diminuiu com o confinamento tivemos novamente a segunda onda com um pico de internamentos de 3.367 no dia 7 de dezembro 500 indivíduos internados em cuidados intensivos para terem uma noção do que isto significa no Serviço Nacional de Saúde antes da pandemia a lotação seriam 22.000 camas e 500 camas de cuidados intensivos portanto na segunda onda já tivemos que ultrapassar a nossa capacidade habitual de cuidados intensivos e a nossa capacidade agora de cuidados intensivos é cerca de 1.200 camas depois entrámos na terceira onda que veja-se os internamentos já foram quase 7.000 internamentos e em cuidados intensivos andámos nos 900 portanto com muito muito escassa resposta ao não-covid e agora encontramos numa situação já de maior normalização a minha unidade foi-covid já voltou para não-covid com 126 internamentos em cuidados intensivos e 584 em enfermaria e agora o que condiciona a nossa atuação em Portugal é esta matriz de risco em que de uma forma simples as pessoas de acordo com o local onde estão podem saber com a conjugação de dois fatores o número de novos casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias que é aqui este eixo vertical e a taxa de transmissibilidade que é o famoso RT nós colocamos e portanto nós neste momento em Portugal a nível continental temos um RT ou seja uma pessoa em média infeta 0,9 pessoas ou seja 100 pessoas infectam 93 é o que isto quer dizer portanto a diminuição o RT inferior a 1 significa que há uma tendência para a diminuição e a extinção da pandemia e estamos com uma média de cerca de 70 casos novos casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias o que nos condiciona que em pleno desconfinamento estamos numa fase de poder progredir para as novas medidas de desconfinamento que se ultrapassarmos algum destes critérios não podemos avançar e se atingirmos o máximo que é mais de 120 e um RT superior a 1 entramos numa fase que nos obriga a recuar é esta a matriz que condiciona a resposta é evidente que há outros fatores que são monitorizados nomeadamente o número de testes a taxa de positividade dos testes o número de internamentos o número de internamentos em cuidados intensivos a taxa de letalidade mas grosso modo é isto que nos orienta em termos de avançar parar ou recuar uma das maneiras que nós também tivemos de ver a pandemia foi muito focada sobretudo na fase inicial na mortalidade e isto foi mal porquê? porque as pessoas confundiam o impacto da mortalidade só associando a mortalidade dos mais idosos e o que é que nós víamos? víamos um grande impacto nos hospitais mas depois o que saía na comunicação social é que tinham morrido faz de conta 10 pessoas em que a maioria tinha mais de 75 anos e muitos deles com mais de 80 e as pessoas ficaram com a falsa noção do impacto da pandemia em que se pensava que só morriam aquelas pessoas que acabariam por morrer de outra doença como uma gripe como um resfriado ou uma complicação das suas comorbilidades e nunca perceberam por trás desta ponta do iceberg em que só se via a mortalidade dos mais idosos havia toda uma infraestrutura que tinha imensas pessoas alocadas nos cuidados de saúde primários nos hospitais em cuidados intensivos tínhamos doentes de todos os grupos etários em cuidados intensivos ventilados em ECMO consultas de seguimento do pós-covid e tínhamos uma profunda morma e mortalidade global em que só se via o piquezinho do iceberg esquecendo-se o essencial que era o grosso que estava não visível e esta ideia que a mortalidade eram de pessoas mais novas que só aconteciam aos outros foi muito bem abordada pela capa do jornal New York Times no dia 24 de maio quando os americanos atingiram o número dos 100 mil óbvios e o que eles quiseram demonstrar foi puseram o nome das pessoas que faleceram a idade o que faziam e quem eram ou seja eram pessoas como nós que podiam ter sido um de nós o nosso pai o nosso tio o nosso irmão ou seja isto não acontece aos outros isto acontece a todos nós e quando nós atingimos o milhão de óbitos à escala global nós também em Portugal tivemos o jornal público que fez uma capa toda a negro e as capas dos jornais têm acompanhado a mortalidade e quando nos Estados Unidos eles atingiram 500 mil óbitos eles compararam a mortalidade dos 500 mil óbitos nos Estados Unidos no dia 22 de Fevereiro como se tivessem perdido a cidade de Atlanta Atlanta na costa na costa este na costa leste e portanto nós temos a noção do que é que isto significa 500 mil óbitos era uma cidade de média dimensão nos Estados Unidos e portanto nós estamos a lidar com uma pandemia enganadora enganadora porque a muitos afeta pouco ou nada pelo menos no imediato e a poucos afeta muito ou tudo mas só no fim é que a gente sabe aqueles a quem afetou pouco e aqueles a quem afetou muito e obriga-nos a ter sempre uma capacidade de resposta global e a não conseguir ultrapassar este desafio de não confundir a parte com o todo a gente só vê a partezinha da mortalidade do mais idoso mas não vê a figura completa que está por baixo do iceberg baixo d'água portanto e como o Serviço Nacional de Saúde em Portugal já não tem elasticidade nós já estávamos a trabalhar no limite o que se desviou para a Covid-19 deixou de se fazer no não-Covid e temos agora muitos doentes não-Covid atrasados portanto esta pandemia também foi para o bom digamos assim para nós um teste à nossa cultura individualista e à nossa cidadania e responsabilidade individual e coletiva e se nós quisermos ver o que está por baixo da linha de água do iceberg nós vemos mortalidade em todo o grupo etário profissionais de saúde massacrados com a utilização de máscaras e equipamentos de proteção individual pessoas novas que não morreram devido à sua reserva fisiológica mas que tiveram semanas e meses em cuidados intensivos tivemos óbitos até uma senhora que faleceu em Portugal em Reguengos que nunca esperaria na vida que fosse falecer pelo coronavírus não é frequente mortes no grupo etário dos 30 anos mas acontece e para eles é uma desgraça e a persistência de queixas de alucinações de alterações do sono de fadiga tosse depois da lesão e um dado que nós nunca antes tínhamos visto o envolvimento fatal dos profissionais de saúde muitas vezes se põe em risco devido à sua posição só o ano passado morreram 17 mil profissionais de saúde com Covid em todo o mundo no Brasil morreram mil profissionais de saúde em Portugal nós teremos algumas dezenas de mortos não temos a dimensão do Brasil mas de qualquer maneira foram algumas dezenas só em Itália salvo erro morreram mais de 200 médicos com Covid portanto é esta a realidade que nós não podemos cametear e portanto o bom diremos assim que somos todos nós na nossa versão melhor que são os profissionais de saúde foi isto que nós fizemos para embater a terceira onda e agora estamos na fase de abrir progressivamente o nosso país através do desconfinamento ora bem já disse quem era o mal já disse quem era o bom então quem é o vilão o vilão desculpem a minha expressão são estes patetas que não tem outro nome que negam a pandemia e negam a ciência como se negando a pandemia negando a ciência fosse possível voltar à normalidade social e económica qual é a característica do vilão é que cada um de nós pelos comportamentos que tem pelas suas atitudes podemos ser o bons ou os vilãos que ajudam o mal porque quando nós alimentamos falsas opiniões quando nós alimentamos fake news e condicionamos comportamentos que põem em vida põem em risco a vida de terceiros nós somos os vilões e aqui está um exemplo do que é que significa por exemplo negar a pandemia e negar a ciência as pessoas pensam que negando a pandemia e negando a ciência nós teríamos normalidade social e económica não é verdade porque o mal ou seja o vírus continuava-se a transmitir ele continuava sempre a haver transmissão e até diríamos mais transmissão com mais formas graves mais internamentos e mais óbitos ou seja a retura do Serviço Nacional de Saúde seria ainda maior e mais precoce com falência do tratamento para os doentes atingidos com a Covid e não Covid e a falência e a retura do Serviço Nacional de Saúde seria necessariamente acompanhada por uma maior disrupção social e económica ou seja negar a ciência e negar a pandemia só agrava a realidade e só agrava o impacto social e económico e portanto surgiram em Portugal presumo que no Extremo Oriente também tenham acontecido o mesmo vários grupos de pessoas auto-intituladas médicos pela verdade jornalistas pela verdade advogados pela verdade que eram pessoas supostamente iluminadas uns escassos iluminados que viam aquilo que mais ninguém via nomeadamente os cientistas organizações científicas humanitárias como se quer dizer se a pandemia fosse toda uma fraude e só meia dúzia de iluminados é que tivessem visto que isto fosse uma fraude e negavam o conhecimento o que nós temos que fazer é unir-nos todos no combate ao inimigo comum o inimigo comum é o SARS-CoV-2 não é o conhecimento o conhecimento é a ferramenta para combater o vírus e a história também nos ensina que esta situação que viveu agora não é agora a primeira vez que está a acontecer na pandemia de 2009 a uma escala menor também se viveu o mesmo e o professor Polland escreveu no New England Journal of Medicine em 2011 uma frase que na altura foi original mas que agora se mantém atual que é em definitivo as sociedades vão ter que reconhecer que a ciência não é uma democracia na qual o lado com mais votos ou até acrescento ou com mais likes no Facebook ou que grita mais alto decide o que está de certo se nós tivermos um milhão de pessoas a gritar que um mais um é três a verdade diz-nos que um mais um são sempre dois e portanto a ciência é a nossa ferramenta é o nosso vento que nos orienta para a procura do porto do conhecimento e portanto nós quando negamos o conhecimento somos nós deixamos de ser parte da solução para ser parte do problema e portanto para onde vamos nesta pandemia nas futuras pandemias depende sempre do caminho que nós escolhermos se queremos ser respeitar a ciência proteger a vida de todos ou queremos negar a ciência e a pandemia e portanto eu escolhi o conhecimento o saber e a ciência a coordenação clara coerente e uniforme e a coesão nacional contra o inimigo comum mas o vilão está dentro de nós nunca nos podemos esquecer e portanto só para recordar estes são os bons e para terminar o que é que o conhecimento permitiu o que o conhecimento permitiu foi irmos cada vez mais lidar melhor com esta pandemia e a melhor forma que nós temos agora de lidar com a pandemia é a vacinação e portanto contra a pandemia nós tínhamos uma fase inicial que era o testar 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 e agora temos uma fase que é o vacinar 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 ou seja nós temos que continuar a testar testar para identificar os casos fazer o rastreio dos contactos para identificar os contactos dos casos de alto risco temos que isolar os casos positivos mas depois temos que vacinar e continuar a monitorizar a doença e sobretudo as suas variantes que podem pôr em causa a eficácia da vacina ainda há muitas dúvidas em relação a alguns aspectos da vacina nomeadamente a sua efetividade em alguns subgrupos sobretudo mais idosos imunodeprimidos eu vou dar a resposta mais à frente a sua efetividade na prevenção da infecção assintomática as pessoas vacinadas podem ter infecção assintomática e transmitir é verdade já sabemos que isso qual é a dimensão ainda não se sabe eu já tive na minha unidade pessoas que fizeram o curso completo da vacina e que voltaram a ter pesquisa de SARS-CoV-2 positiva nas vias aéreas provavelmente durante muito pouco tempo e provavelmente em baixa carga viral e com um baixo risco de transmissão mas aconteceu qual é o impacto das mutações e das variantes na eficácia vacinal e qual é a duração da imunidade quer provocada pela doença e pela vacina portanto isto ainda há muitas questões para responder nós neste momento estamos em Portugal a operacionalizar e a terminar a primeira fase de vacinação já vos mostro o gráfico mais à frente mas temos muitas questões para serem resolvidas mas temos que ir avançando se nós estamos à espera de ter as respostas para ir avançar perdemos tempo e estamos a ser vilãos não se esqueçam e portanto a vacina é uma certeza o fim do princípio da pandemia e portanto vamos entrar na segunda metade fala-se de muitas possibilidades futuras uma delas por exemplo é uma revacinação periódica e eventualmente na mesma altura da vacina contra a gripe eventualmente uma vacina dupla gripe SARS-CoV-2 nós temos várias vacinas na Europa disponíveis temos a Pfizer-BioNTech por acaso foi a vacina que eu recebi temos a Moderna que também os profissionais receberam temos a da AstraZeneca e vamos passar a ter a partir do dia 15 de abril em Portugal a vacina da Johnson & Johnson há uma grande tendência às pessoas compararem as eficácias das vacinas umas com as outras e depois dizerem que querem a vacina da A ou da B e o que as pessoas têm que perceber é que as vacinas foram feitas em condições diferentes com metodologias diferentes em alturas diferentes e portanto a eficácia não é comparável eu posso dar um exemplo aqui nesta fase de cima portanto temos aqui três vacinas temos a Pfizer-BioNTech e a Moderna que foram feitas sobretudo em ensaios nos Estados Unidos em Agosto a Novembro numa altura de baixa atividade pandémica nos Estados Unidos e depois temos a do Johnson & Johnson que vai começar em Outubro e que foi até cerca de finais de Janeiro com a particularidade de não ter sido só feita nos Estados Unidos mas também na África do Sul e no Brasil precisamente tem países onde já havia variantes em circulação e o facto de haver variantes em circulação pode ter condicionado uma menor eficácia e essa eficácia não foi testada para as vacinas da Pfizer-BioNTech nem da Moderna e portanto não se pode comparar coisas quando se utilizou metodologias e variantes em circulação diferentes mas o que é que é importante nós retermos da vacinação é que se elas apresentam valores de eficácia diferente em termos de prevenção de morte e de hospitalização até ao momento nenhuma pessoa vacinada teve uma forma grave de doença ou morreu pelo menos até ao momento previsivelmente algum imunodeprimido poderá infelizmente ser vítima da doença mas a probabilidade disso acontecer é completamente diferente da probabilidade da pessoa não ser vacinada e portanto o que nós temos que fazer é promover a vacinação com a vacina que nos for administrada porque só há vacinas eficazes se forem administradas as vacinas que ficam no frigorífico podem ser as melhores no mundo mas se não forem administradas não servem para nada este é o ponto nacional de vacinação contra a Covid em Portugal o PNVC e portanto nós estamos a acabar a primeira fase em que estabelecemos como grupos prioritários de vacinação os profissionais de saúde as pessoas residentes em lares as pessoas com mais de 80 anos e as pessoas com 50 a 79 anos com incidência cardíaca doença coronária doença renal com taxa de filtração de número lar inferior a 60 e DPOC ou doença respiratória crónica sobre ventilação domiciliária ou oxigênio ou terapia de longa duração a trissomia 21 também foi incluída depois posteriormente nesta fase 1 estamos a acabar esta fase foram já administradas cerca de um milhão e pouco portanto cerca de 10% da população já foi vacinada e vamos entrar na segunda fase para a vacinação por critérios etários de patologia que são as pessoas com entre os 65 e os 79 anos porque a partir das pessoas com mais de 80 anos já foram vacinadas e depois as pessoas com mais de 50 anos com um conjunto de patologia desde imunocompromisso doença respiratória cardíaca hepática renal paralelamente temos todo um grupo além de profissionais de saúde os profissionais de saúde envolvidos por exemplo na segurança nos mecanismos essenciais nomeadamente da decisão política do governo também estão englobados na vacinação prioritária e quando acabarmos a segunda fase que é prevista acabar por volta de julho então toda a pessoa toda a restante população será elegível para vacinação de qualquer maneira o que é que é importante frisar e até esta é uma das conclusões que podemos apresentar desta reunião nós temos estas vacinas contra o SARS-CoV-2 mas antes da vacina estar disponível durante a campanha de vacinação e depois da pandemia acabar existe sempre uma vacina muito importante e fundamental que é a vacina do conhecimento é essa a vacina que deve ser a força motriz do desenvolvimento civilizacional para concluir no período de meia hora que me pediram eu portanto ao fim do ano o que é que nós podemos dizer em jeito de balanço que fazer a diferença na Covid-19 está nos bons procurarem manterem-se bons através do conhecimento e fazerem o seu melhor para desmascarar o vilão que é a falsa ignorância às fake news e atuar a montante na prevenção para diminuir o impacto do vírus neste caso o mal a nível individual coletivo na vida de todos nós na vida dos nossos países e na vida do mundo e se há uma outra grande conclusão que nós podemos dizer é que negar o saber e o conhecimento só agrava e só agravou a realidade e a disrupção social e económica e portanto estas pessoas que negaram esta realidade e negaram o impacto da pandemia em parte também foram responsáveis pela manutenção de cadeias de transmissão que acabaram por nos prejudicar a todos e infelizmente a alguns foram fatores de perda de emprego e de perda de vida e portanto agradeço-vos mais uma vez o convite e tenho aqui ainda uns minutos para responder às vossas dúvidas neste ambiente fraterno e de partilha de opiniões e de amizade muito obrigado Muito obrigada Soutora acho que foi acho que foi bastante esclarecedora esta introdução e de tão esclarecedora que foi acredito que tenha provocado a curiosidade dos muitos presentes que enchem a sala por isso passo a palavra para o público para colocarem as questões que quiserem ao Dr. Filipe Frois Eu pedi era para questionarem com o microfone Sim, sim claro, claro faremos isso Quem é que Então Ok, boa Pode ver, Carlos Então, bom dia Sr. Dr. Frois O meu nome é José Carlos Pereira trabalho aqui no hospital na patologia clínica e gostava que comentasse alguma coisa acerca dos testes urológicos nomeadamente a IgG a IgM e os anticorpos totais os títulos quais são os títulos que conferem imunidade os títulos que conferem uma melhor defesa contra os casos severos da doença enfim o que é que lhe assiste dizer sobre os testes urológicos que dados é que há eu sei que isto começou há relativamente pouco tempo e nomeadamente o caso português como é que está a situação da titulação dos anticorpos quer na doença natural quer nos vacinados Olha eu acho que consegui perceber quase toda a pergunta tive aqui algumas interferências mas qual que não era uma pergunta relativamente aos testes urológicos nós aqui em Portugal praticamente só usamos os testes urológicos a nível de inquéritos nacionais de seroprevalência inicialmente ainda se utilizou nos hospitais numa tentativa de perceber se tinha utilidade no diagnóstico agudo de infecção e rapidamente deixámos de usar não quer dizer que eventualmente uma outra pessoa no contexto hospitalar numa grande dúvida de uma doença mais arrastada porque nós sabemos isto de acordo com os fabricantes e o tipo de teste urológico nós sabemos que pelo menos a IgM demora em média 7 a 10 dias a ser detectada pelo menos de acordo com os testes que nós temos aqui disponíveis em Portugal e que a IgG geralmente ocorre a partir do 10 dia habitualmente ao fim de 14 21 dias e costuma persistir associando-se os níveis da IgG a alguma proteção também de acordo com a metodologia e o fabricante nós temos níveis diferentes que nos associam a maior ou menor proteção o que eu diria é que temos que respeitar esses indicadores do fabricante e o que nós fizemos cá em Portugal sobretudo para monitorizar a imunidade nas pessoas que tinham sido infectadas no âmbito do seu exercício profissional e foi dos médicos nós verificámos que havia uma grande disparidade em indivíduos a partir de imunocompetentes uns tinham por exemplo aqui no meu laboratório de um hospital uns tinham 5 mil de resultado outros tinham 200 e portanto há uma grande disparidade de resultados e certamente foi esta disparidade de resultados que condicionou uma outra decisão que recentemente a Organização Mundial de Saúde e o Centro Europeu para o Controle de Doenças fundamentaram que foi as pessoas mesmo que tiveram infecção antiga já tiveram Covid-19 devem ser vacinados e portanto nós usamos agora os testes serológicos só para com um aspecto indicativo para nós não é não tem um aspecto de intervenção na fase aguda estamos a fazer agora até que posso acrescentar o segundo inquérito de Percera zero prevalência nacional fizemos o primeiro em maio junho do ano passado e detectámos um dado muito curioso por acaso agora ainda bem que me lembrei disto ainda bem que falou nisso detectámos que em média havia mais 5 pessoas que tinham tido infecção e que não tinha sido diagnosticada portanto o nosso inquérito zero prevalência inicial detectou 5 vezes mais pessoas com imunoglobulina G e GG do que aquelas que tinham sido detectadas pela PCR e que tiveram provavelmente ou infecções assintomáticas ou pausassintomáticas perfeitamente assintomáticas nós agora estamos a monitorizar em Portugal a zero prevalência é um estudo que deve terminar provavelmente para o mês que vem para termos uma melhor noção da verdadeira taxa de incidência da doença em Portugal dos grupos mais atingidos da porcentagem de pessoas que tiveram infecção e que não foi detectada para depois articularmos na nossa estratégia global de ataque onde a vacinação neste momento é o nosso maior foco mas resumindo e concluindo nós no diagnóstico agudo não usamos testes psicológicos para nós é só o que nós temos em Portugal para o teste agudo para o diagnóstico agudo da infecção é PCR portanto é os testes de amplificação de ácidos nucleicos que é assim que nós chamamos e os testes rápidos de antigênio que nós utilizamos em contexto hospitalar e em contexto ambulatório Muito obrigado Bom dia para o Sr. Professor Filipe Freixo não sei se me está a ouvir estou a ouvir estou eu sou a Isabel Cachapuz também sou médica patologista aqui colega doutor José Carlos Pereira e queria lhe fazer uma pergunta não sei se deve estar a parte de certeza nós agora temos testes serológicos não só qualitativos mas também quantitativos ok e que nos dão não só um índice mas dão-nos um valor que utilidade é que vê esses testes na pós-vacinação portanto nós colegas de laboratório vemos bastante utilidade apesar deste desconhecimento total mas vemos utilidade nestes testes quantitativos serológicos doseamentos dos anticorpos totais após vacinação queria saber se em Portugal já há dados nessa matéria eu tenho trocado algumas impressões com os colegas de Portugal e penso que estão a fazer algum trabalho nessa matéria vê utilidade nessa titulação de anticorpos totais imunoglobulina G mais a M quantitativa e esta era uma questão ponto um ponto dois os testes rápidos que estão a ser estão a testar 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 como é que vê relativamente aos falsos positivos e falsos negativos eu sei que é preciso testar mas temos que ter cuidado com os valores preditivos e com essa parte toda como é que se percebe essa questão muito obrigada muito obrigado nós realmente fizemos e há vários hospitais que estão a fazer isso o primeiro a fazer em Portugal o centro hospitalar São João do Porto o meu hospital que é o centro hospitalar de João Norte também fez nós fizemos testes lógicos para avaliar a eficácia da vacina às pessoas vacinadas e geralmente ao fim de fizeram duas colheitas até posso dizer mais ou menos o que é que fizemos no meu hospital eles fizeram uma primeira colheita como os profissionais de saúde em Portugal na primeira toma em janeiro nós recebemos em finais de dezembro que a vacinação começou em finais de dezembro nós recebemos quase todos a vacina da Pfizer BioNTech e o intervalo entre a vacina naquela altura era 3 a 4 semanas agora é 4 semanas e o que os hospitais fizeram até no âmbito de um programa de avaliação nacional da resposta imunitária fizeram testes por volta da segunda terceira semana após a primeira toma para verificar se havia eficácia e confirmar que provavelmente aquilo que nós já sabíamos que após 15 dias da primeira toma já havia eficácia vacinal e o que depois fizeram foi repetiram essas análises após a segunda toma e o que verificaram também é o que já que vem documentado a nível científico internacional foi que houve uma subida dos anticorpos com a segunda toma e portanto o que nós podemos dizer com base nestes testes que fizemos em Portugal foi que todas as vacinas desencadearam uma resposta imunológica elevada nós tivemos títulos elevados de anticorpos algumas pessoas voltaram a repetir e verificou-se uma ligeira diminuição dos anticorpos penso que ainda ninguém consegue estabelecer com rigor qual o nível de anticorpos que está associado a uma melhor resposta imunitária e portanto o que nós estabelecemos de acordo com o fabricante é um limiar aparecendo aquele limiar as pessoas são consideradas com resposta imunitária e protetora e portanto nós fizemos isso em Portugal há muitos estudos já internacionais que confirmam o mesmo e portanto o que nós sabemos é que a vacina é eficaz provoca uma resposta imunitária logo após a primeira toma que é o priming depois provocou na segunda toma o reforço da resposta imunitária que é o boost e que nós não sabemos ainda a duração da imunidade até porque a maior parte das pessoas foi vacinada provavelmente há três meses o país por um dos primeiros países a ser vacinado terá sido Israel ou Reino Unido e portanto as pessoas começaram a ser vacinadas em dezembro vamos precisar de mais tempo para saber a duração da imunidade e à medida que esse tempo vai decorrendo nós depois poderemos correlacionar melhor os níveis da IgG com a resposta imunitária e o risco de reinfecção embora aqui as variantes possam condicionar uma pequena alteração porque a pessoa pode ter resposta imunitária mas se a variante for suficientemente diferente pode escapar a resposta imunitária e ser reinfectada portanto ainda há aqui muitas coisas que nós ainda não sabemos em relação aos testes serológicos e aos testes da PCE que são os testes rápidos os testes de amplificação de ácidos nucleicos nós temos normativos e já agora aproveito até para fazer um bocadinho com necessidade a Direção-Geral da Saúde em Portugal em contexto destas doenças dos surtos das epidemias e das pandemias tem normativos e esses normativos estão todos disponíveis no site da Direção-Geral da Saúde que é www.dgs.pt e nós temos a norma dos testes de diagnóstico por acaso eu até sei de que agora é a norma 019 que foi recentemente revista e tem lá as indicações todas o que é que nós queremos dizer com isto nós queremos dizer com isto que nós não estamos muito preocupados com a existência de falsos positivos com testes rápidos de antigênio não é isso que nos preocupa com os testes rápidos de antigênio o que nos preocupa são os falsos negativos sobretudo em ingeridos que não têm sintomas ou que podem estar numa fase ou muito precoce de baixa carga viral ou muito tardia também de menor carga viral na dúvida tornando curto o que diz a norma é sempre que houver sugestão de infecção e o teste rápido de antigênio for negativo nós temos o dever e a obrigação de confirmar com o teste de amplificação de ácidos nucleicos e nós no meu hospital fazemos sempre isso portanto temos uma suspeita se temos um teste rápido de antigênio para nos dar uma resposta em 15, 20 minutos nós fazemos se for positivo para nós é diagnóstico diagnóstico logo portanto o falso positivo para nós não se põe se for negativo e a suspeita clínica se mantiver nós repetimos repetimos e se possível com um teste de amplificação de ácidos nucleicos uma PCR para confirmar e termos a certeza também lhe posso dizer que às vezes temos que repetir mais do que uma duas vezes porque também temos falsos negativos com a amplificação de ácidos nucleicos isto não é a preto e branco ou 0 ou 100 portanto há aqui nuances de sensibilidade e especificidade muito obrigado mais alguma pergunta mais uma Marta boa tarde muito obrigada pela apresentação muito interessante gostaria de perguntar a opinião do senhor professor porque falou no intervalo de vacina da BioNTech que é 28 dias e temos o caso em Macau que levámos a primeira vacina e foi suspensa a segunda vacina e não sabemos quando irá ocorrer qual será o prazo máximo de intervalo que não porá em causa a eficácia da mesma se existe esse dado outra pergunta era se os professores não deveriam também ser do grupo prioritário obrigada se eu percebi bem perguntou-me inicialmente o intervalo de tempo entre a vacina da Pfizer foi isso a vacina da Pfizer sim porque em Macau tomámos a primeira dose mas ficou suspensa por motivos técnicos e agora não sabemos quando vamos levar a segunda e estamos a completar 28 dias e não sabemos se levarmos só daqui a mais um mês se afeta a eficácia se deveríamos começar de novo ou levar outra vacina qual é a opinião do senhor professor? Olha é uma boa pergunta nós em Portugal e com base nos estudos da Pfizer o estudo da Pfizer até foi publicado no New England o que é que eles fizeram? o estudo da Pfizer foi feito para no menor intervalo de tempo eles documentarem a eficácia para permitir a introdução mais cedo possível da vacina e eles fizeram as duas tomas separadas por 21 dias e ao fim de 21 dias demonstraram que passado o período da segunda toma as pessoas tinham 94,5% de eficácia na prevenção da infecção sintomática da infecção sintomática isto foi suficiente para haver aprovação excepcional destes fármacos quer pela Agência Europeia de Medicamentos que é a EMA quer pela FDA e eles pudessem ser comercializados o que nós sabemos de outras vacinas é que provavelmente este é um intervalo mínimo de eficácia necessário para fazer as duas tomas porque habitualmente nós não fazemos um intervalo tão curto e foi isso por exemplo que motivou em Portugal e nos países europeus que nós passado pouco tempo depois apesar do estudo do New England a Pfizer ser 21 dias nós fazemos 28 dias até porque a Moderna que é a mesma tecnologia que é uma vacina de RNA mensageiro eles fizeram um estudo com 28 semanas entre as duas doses e também demonstraram uma eficácia a rondar os 94, 95% e portanto na Europa nós uniformizámos logo os procedimentos e passámos as vacinas por RNA mensageiro 4 semanas em Portugal e eu também sou membro da Comissão Técnica de Vacinação para as Outras Vem a nossa proposta até era para alargar o intervalo entre as vacinas de RNA mensageiro para 6 a 8 semanas porque é do nosso entendimento com base na experiência com outras patologias que provavelmente a duração da imunidade será maior se nós passarmos das 4 semanas para 6 a 8 semanas portanto vocês agora estão com as 4 semanas de acordo com o fabricante ele recomenda 4 semanas ou 3 semanas se for a Pfizer 4 a Moderna porque é o estudo do New England que ele tem isso mas com base no historial das outras vacinas não há qualquer problema até à 6ª semana e provavelmente entre a 6ª e a 8ª semana nós sabemos que se calhar isso até pode ter benefícios em termos de duração da imunidade portanto eu não ficaria minimamente preocupado e aquilo que se passou com a vacina da AstraZeneca é um bom exemplo disso não sei se sabem mas a vacina da AstraZeneca foi um ensaio com cerca de 12 mil pessoas 12 mil pessoas sim 12 mil pessoas cerca de 12 mil pessoas no total portanto 6 mil num braço 6 mil num outro braço em 3 países diferentes fizeram no Brasil na África do Sul e no Reino Unido e o que eles aconteceram e se vocês agora começarem a lembrar-se do que disseram houve uma altura em que se dizia que as pessoas que tinham feito menos doses até tinham tido melhor resposta imunitária isto pelo menos aqui em Portugal foi muito publicitado portanto eles separaram a vacina por duas tomas e depois chegaram à conclusão que havia aqui um fator esquisito que era as pessoas tinham feito menos toma a primeira a low dose inicial a baixa dose inicial tinham tido menos resposta aquilo já foi analisado pelas autoridades regulamentares as pessoas realmente fizeram menos dose mas o que distinguiu a resposta imunitária das pessoas que fizeram menos dose foi que elas por engano fizeram 8 a 12 semanas depois da primeira e portanto a melhor resposta imunitária mesmo com baixa dose foi atingida por um maior intervalo de tempo entre as duas tomas e por isso a AstraZeneca que a vacina da AstraZeneca que está agora a ser administrada na Europa com eventualmente algumas limitações de segurança em alguns países para determinados grupos etários nomeadamente mulheres abaixo dos 55 anos até se averiguar umas dúvidas já sobre a ocorrência dos fenómenos de trombose venosa cerebral e o que nós temos agora aqui em Portugal é um intervalo de 12 semanas entre as tomas da AstraZeneca e inicialmente o que eles propunham eram 4 semanas mas depois os estudos por mero acaso porque eles enganaram se realizaram documentou-se que a melhor resposta até era se parar para 12 semanas não sei se sabem mas a Ordem dos Médicos aqui em Portugal resolveu vacinar através do apoio das entidades oficiais é evidente vacinar os médicos reformados que não estavam englobados na vacinação do nosso Serviço Nacional de Saúde e nós tivemos vacinas da Pfizer para a BioNTech e tivemos vacinas da AstraZeneca e da Pfizer separámos 4 semanas e da Astra separámos 12 semanas de acordo com a normativa nacional mas podíamos ter separadas da Pfizer perfeitamente 6 a 8 semanas portanto para voltar à sua pergunta inicial portanto eu diria que o ideal é fazer o mais próximo do recomendado pelo fabricante para a qual existe evidência mas esperar 6 a 8 semanas não deve ter repercussão nenhuma eventualmente até pode ter ganhos de duração muito obrigado obrigada só vou poder responder mais uma pergunta que eu estou a ficar na minha fase da Cinderela é a última então se não houver ninguém eu fazia uma pergunta prática mas a minha a minha é muito rápida para uma pessoa que tenha feito a vacina por exemplo da Pfizer e que tenha tido uma reação alérgica na primeira toma naturalmente não estará indicado fazer a segunda com a mesma vacina o que é que aconselharia neste caso? Bom, isso é uma estante pergunta e penso que ninguém tem uma resposta cabal à sua pergunta portanto as pessoas que fizeram uma reação alérgica grave à primeira toma não devem fazer a segunda toma da vacina como não devem fazer a segunda toma de nada para a qual tenham feito uma reação anafilática grave após o medicamento e como nós ainda não temos muitas vezes até posso dizer os casos descritos de reação anafilática grave nem é o RNA mensageiro na vacina da Moderna e da Pfizer é o polietileno glicol que é a nanopartícula lipídica que envolve o RNA mensageiro e aí e portanto não há hipótese nenhuma não é recomendado repetir e neste momento ainda não há estudos que permitam dizer o que é que se deve fazer se deve fazer uma segunda toma e de que vacina portanto vamos ter que aguardar mais tempo posso lhe dizer que já há em curso alguns estudos de pessoas que fazem vacina de uma e depois fazem vacina de outra os resultados preliminares embora valhem valhem o que valem não é os resultados preliminares apontam para uma boa resposta e manutenção da eficácia vacinal mas isso ainda não está nada documentado e ainda não está nada recomendado e vamos ter que esperar mais algum tempo para ter dados com maior segurança para fazer a decisão final só uma última questão que estava pendente então bom dia tenho mais dois minutos eu tenho dois minutos bom dia Filipe é um prazer ouvir-te eu sou o Rui Calado sou médico de saúde pública ah o Rui Calado estás bom estou obrigado não podia sabia que estavas aí pois estou agora estou não podia deixar um grande abraço um grande abraço um abraço também para ti com certeza não podia deixar de agradecer este bocadinho de ciência e da tua colaboração neste programa e dar os parabéns também aqui às pessoas de Macau que organizaram este trabalho que foi fantástico porque permite às pessoas de Macau que não passaram por todas essas coisas que aconteceram em Portugal talvez perceber melhor porque é que qual é o valor e qual é a importância da fase na primeira fase de combate da epidemia que temos aqui em Macau a sensação de que em Portugal não foi cumprida de acordo com as melhores recomendações técnicas e científicas já há muito descritas na literatura médica a fase de contenção em Macau ainda subsiste como sabes e é muito interessante nós estarmos aqui num sítio onde estamos em fase de contenção a perceber o que é que lucramos pelo facto de não termos passado de uma forma tão leviana para desculpa do termo para a fase de de mitigação a fase de mitigação é isso tudo 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 o que tiveste a descrever que é um mundo de informação importantíssima temos que ter o conhecimento dela mas é um mundo de informação importantíssima para nós como profissionais de saúde mas que em Macau não foi posta em prática porque a fase de contenção ainda hoje é trabalhada de uma forma muito séria e estou muito preocupado porque tenho a minha família como sabes toda em Portugal e vejo as pessoas os cientistas falarem muito na preparação para o futuro de tudo tudo sobre o futuro mas vejo pouco investimento na área da saúde que é mais importante para garantir uma fase de contenção com rigor e com qualidade técnica estou muito preocupado com o que se passa em Portugal nós não vamos em Portugal resolver nem esta nem as próximas pandemias se não investirmos muito nessa parte essencial do combate das pandemias que é a sua fase inicial desculpa este comentário mas também te queria dizer outra coisa para reflexão de todos ser negacionista não é a mesma coisa de não estar de acordo com determinadas medidas que são tomadas e vimos muitas vezes haver uma grande confusão entre estas duas coisas uma coisa é a opinião técnica e em desacordo com determinadas medidas que são tomadas pelos responsáveis outra coisa é negar a evidência e negar a ciência são coisas completamente diferentes e é preciso a bem da verdade que se faça a distinção entre as duas coisas foi um prazer ver-te e um grande abraço Rui muito obrigado pelas tuas palavras não podia deixar de estar mais de acordo e é evidente que nós temos que perceber que a diversidade faz parte da ciência e que a diversidade da opinião é a única maneira que nós temos de avançarmos portanto nós eu nós até trabalhámos juntos na pandemia da gripe A em 2009 e quer dizer nós íamos para uma reunião se toda a gente pensa igual ninguém pensa como é lógico portanto o que nós queremos é partilhar opiniões e experiências com base científica com base na melhor evidência disponível mas partindo de pressupostos que quer dizer que é a diferença entre a maneira de nós temos de ver numa base científica que permite irmos mais longe e portanto eu aceito e preciso da diversidade e da da diferença na evolução científica agora a crítica que eu falei do vilão foi não sei se vocês tiveram aí movimentos mas nós tivemos aqui movimentos em Portugal de completos negacionistas indivíduos que se recusaram a usar máscara que se recusaram a perceber o impacto da pandemia e que puseram inclusivamente a vida de terceiros em jogo portanto este é que é o verdadeiro vilão e nesta fase vocês estão numa fase de confinamento diferente da fase em Portugal nós em Portugal e na Europa se alguma conclusão nós podemos tirar é que foi a total falta de articulação nos diferentes países da União Europeia que muitas vezes criou condições de muito ruído e de falta de uniformidade de procedimentos e o que eu espero até certamente em consonância com o que disse com o Rui Calado é que o Centro Europeu de Controle de Doenças passe a ter um papel mais essencial mais interventivo em duas áreas na vigilância e na prevenção que é precisamente aqui que a gente tem que atuar na vigilância e na prevenção porque depois de se instalar já é sempre mais difícil se a gente conseguir evitar conseguir prevenir e conseguir fazer com que não aconteça nós temos sempre maiores possibilidades de não ter o profundo impacto eu posso dizer que Portugal teve um profundo impacto da pandemia nós a seguir a esta pandemia vamos ter três pandemias vamos ter a pandemia não-Covid vamos ter a pandemia longo-Covid dos doentes que tiveram estas queixas e vamos ter a pandemia da pobreza e do desemprego atenção nós vamos ter muita perturbação social e económica não é só em Portugal em todo o mundo e em muitos países europeus porque esta pandemia quando nós fechamos restaurantes cinemas teatros comércio durante dois três meses isto tem um profundo impacto no tecido social do nosso país não nos podemos esquecer disso e portanto isto vai condicionar pobreza desemprego e agravamento das desigualdades sociais muito obrigado foi um prazer Rui um abraço grande bem cabe-me a me fechar mais uma vez Souto muito obrigada foi muito bom ouvi-lo foi muito bom ver Lisboa nas suas costas há dois anos que não vamos a Lisboa esperemos voltar a Lisboa este ano ou no máximo no próximo e esperemos que assim que os desconfinamentos permitirem recebê-lo em Macau vai ser um gosto recebê-lo aqui aqui na Fundação e com certeza fazer uma visita guiada por toda a cidade a todos os presentes agradeço muito a terem enchido esta sala foi muito bom para nós e peço-vos que tomem atenção ao calendário da Fundação agora a partir do mês de Abril porque Abril é o mês da Fundação fazemos já nove anos e vamos ter eventos diversificados em todas as áreas da Fundação um pouco durante todo o mês portanto vão ser quase diários peço-vos a vossa condescendência ao receberem os e-mails atrás de e-mails mas pronto é por uma boa causa para celebrarmos acho que também faz falta celebrar depois de tantas más notícias e portanto convido-vos a todos a estarem atentos ao nosso calendário e a visitarem-nos a miúdo durante o mês de Abril obrigada mais uma vez senhor professor e até breve muito obrigado pela vossa presença e espero que tenha sido útil e aí a gente vai ver a gente vai ver a gente vai ver a gente vai ver o próximo abril a gente vai ver a gente vai ver